Olha isso daqui, fundo de 6mm de gaveta, resistente, qualidade, olha o meu tamanho, olha o tamanho do Nabson, é porque eu estou em cima do fundo da gaveta para provar, eu tenho 80kg, sobe aqui Nabson, vamos ver, aguenta, aguenta, resistente, isso é só na Destaque Planejados, e não é só o fundo da gaveta não, é o fundo de todos os armários, é fabricante, é fabricante, a nossa fábrica fica 10 minutos aqui da Timóteo Penteado, são montadores exclusivos da Destaque Planejados e temos 30 dias corridos para te entregar tudo, e como é fabricante, consegue te dar o primeiro pagamento, uma moleza, você vai pagar só em outubro, daqui 120 dias? Daqui a 120 dias, coisa boa, somos só flexível na negociação, e 90% dos clientes aqui são por? Indicação, são dois endereços, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 1546, com o telefone 496-34701, em rua Dom João Batista Gonzaga, número 28, Jardim Gracinda, com o telefone 496-24700, Destaque Planejados, vem para cá! Garantia e qualidade para você! Obrigado! Obrigado!